Vamos falar então, é uma semana que teve mais coisas de GTA 6 e Rockstar do que a gente imaginaria. Bom, galera, é o seguinte, essa semana começaram a sair uns rumores, né, falando que a Rockstar teria cancelado, né, um remaster barra remake ali, ninguém sabe exatamente, do Red Dead 1 e do GTA 4 teria sido cancelado. Aí todo mundo começou a especular, né, e a especulação inicial foi, ah, não, pô, a GTA Trilogy foi tão mal, foi um projeto que foi tão horrível que eles deram uma segurada. Pode até ter sido um pouco por causa disso, mas depois foi apurado que, na verdade, a Rockstar estaria pegando todos os seus recursos e colocando no GTA 6. E é por isso que, né, teria sido cancelado, por hora, né, um remaster do GTA 4 e do Red Dead Redemption. E aí, esses rumores ficaram muito grandes. E a Rockstar, vocês sabem muito bem, que ela não gosta de falar. A comunicação da Rockstar com seus fãs é péssima, com a imprensa também, eles se comunicam muito mal, essa que é verdade. Mas, assim, por escolha própria, não é que eles tentam se comunicar e comunicam mal, não. Eles preferem assim. E aí, também nessa semana, a comunidade Red Dead Online, né, o Red Dead Redemption, que não tem nenhuma atualização relevante há muito tempo, começou a marcar o funeral do Red Dead Online. Foi uma zoeira e tal, brincadeira dos fãs e tal, mas a galera do Red Dead reclamou muito que não tenha absolutamente dado o Red Dead Online. Juntando tudo isso, a Rockstar veio ao público e, né, no site deles, que é a Rockstar News Wire. Publicou, né, isso aqui que vocês estão vendo, que é a atualização para a comunidade de GTA e Red Dead Online, tá? Eu vou ler aqui, então, na íntegra pra vocês. Isso aqui tá no próprio Rockstar Games New Wire, na versão brasileira, em português, que demora pra atualizar, mas atualiza. E vamos lá, e aí a gente vai, eles falam, eles deram as respostas que a gente queria nesse post, sem falar exatamente o que que era, e a gente vai chegar lá. Vamos lá. Atualização para a comunidade de GTA e Red Dead Online. Novidade sobre o que está por vir nesse trimestre e nos próximos. Só uma observação, faz mó tempo que não sai nada pro GTA também, tá? De atualização grande e tal, e quando sair, obviamente, eu vou fazer aqui pra vocês, mas faz um tempo que não sai. Ó, conforme acompanhamos a constante evolução da comunidade da Rockstar, queremos aproveitar a oportunidade pra agradecer todos pelo entusiasmo e dedicação inigualáveis por todos os nossos títulos. É o apoio da comunidade que nos motiva a melhorar em todos os nossos projetos, e é com alegria que vamos compartilhar agora os primeiros detalhes das próximas atualizações e além. Com mais jogadores do que nunca nas ruas de Los Santos, graças aos lançamentos recentes de PlayStation 5 e Xbox Series X, estaremos trabalhando constantemente em aprimorar a experiência geral do GTA Online, com novas atualizações no jogo, adicionando as melhorias de experiência mais solicitadas pela comunidade e aprimoramentos para que os jogadores possam aproveitar ainda mais tudo que o GTA Online tem pra oferecer. São muitas coisas que a comunidade pede pra melhorar no GTA Online há muito tempo, mas eu acho que as maiores são os servidor cagado, demora e tal, isso aí, foda. Ó, em apenas algumas semanas, uma nova atualização chegará ao GTA Online em todas as plataformas. Ela vai expandir as carreiras criminais do executivo, motoqueiro, traficante de armas e donos de boate, junto com novas missões de contato que você pode se tornar um agente especial da IAA ou investigar uma conspiração criminosa em ascensão. Quem joga GTA diariamente ainda vai curtir isso aí. Claro que a gente que não joga todo dia e quer ver as grandes novidades, isso aí não é nada demais. Essa atualização também traz mudanças em recursos altamente solicitados pela comunidade, como a redução da eficácia dos mísseis teleguiados e contramedidas no Operator Mark II, Uma maneira mais conveniente de acessar lanches e coletes balísticos, além da possibilidade de iniciar missões de venda em sessões do tipo apenas por convite. Essas são apenas algumas das melhorias de experiências que chegam nesse trimestre ao GTA Online, conforme continuam incorporando mais feedback dos jogadores e outros aprendizados no futuro. Tá? E essa aqui é uma parte legal também. Também aumentaremos diversos pagamentos de GTA Money, né? Pra recompensar os jogadores pelo tempo no jogo, seja qual for as atividades que eles escolherem. Então, assim, a primeira, porque assim, a Rock 7 já fez várias atualizações dessas que diminuíam o valor de certas missões que a galera fazia pra farmar. Agora eles vão aumentar. Tomara que seja um aumento considerável pra galera aí de poder jogar, poder comprar suas coisas, né? Com uma variedade tão grande de atividades disponíveis de GTA Online, acreditamos que aumentar esses pagamentos dará mais liberdade pra que os jogadores curtam parte do jogo que mais gostam e consigam o que querem mais rápido. Seguranças, associadas e membros de MC receberão pagamentos significativamente maiores para incentivar e recompensar a cooperatividade no jogo. Diversas outras atividades também receberão aumento de dinheiro em GTA, incluindo corridas, mando adversário e alguns fins de golpes. Além disso, seguimos dedicados a criar uma série de eventos sazonais, bônus e presentes adicionais, desafios da comunidade e outras surpresas especialmente selecionadas para que Lois Santos continue a dinâmica imprevisível como sempre. Então, assim, é uma coisa bem parruda que eles prometem pro futuro do GTA Online. Continua atualizando e tal, não sei o que, até porque o GTA 6 sabe Deus quando é que é. Legendas por TIAGO ANDERSON